Olha só, não sai sujeirinho dali, vai ter que ficar com sujeirinho, mas, um 3% processador antigo aqui, aqui, dá para ver os detalhes bem, Olha só, quando movimenta a luz, entra nas áreas mais profundas, digamos assim, e se vê todos os detalhes por dentro do integrado. Olha só, Ai, foca, foca bichão, ai parou quieto, parou quieto cheio, foca em mim, foca, sujeirinha ficou de brinde, não tem jeito de tirar, assoprando, mas, tem que dar uma bufada aqui desse, de sopa, Não tem microscópio, vai telefonescópio agora, antes eu estava com a câmerascópio, não apareceu bem, mas, não tão de perto esse aqui, telefone tem, a lente é pequena né, então facilita nessa parte, para ver bem as coisas, de pertinho pelo menos, Opa, 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 entorta cheio, se eu ta bem, vai ta entortando ó, Arrumar, ai ta, O detalhe que eu tenho que segurar o telefone e dançar com a lanterna, para poder iluminar as áreas, e ai quando eu mexo, o bicho desfuca, desfuca, Aproximar, Os detalhezinhos nessa área aqui, Andando em sachê, O que ta entortando, ai ó, Tem que arrumar, Ué, Aqui, ai, Olha os integrados por dentro, os cabos deles pelo menos, Os cabos deles pelo menos, Vamos ver o que temos mais aqui, Nessa parte, Desfuca telefone, Vai, Não, Chefe, Direita, Aí, Olha só, Olha só, E aí, 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 Só lamento que é detalhe da poeira, né, E aí, só lamento o detalhe da poeirinha a poeirinha ficou na superfície colou ali não tem como filmar ou como iluminar ele de cima para baixo porque o telefone está em cima então luz só de ladinho de ladinho a luz tem que cuidar para esse bicho não como é que é não parar a gravação tem filme tem filme tem filme tem arrebentar um filme vamos colar o fio aqui dentro dessa coisa aqui em cima já olhamos bem esse aqui vimos algumas coisas relativamente um telefone firme tem muitas áreas boas de ver olha só as cores então show de cor nós vamos trocar para o outro vamos ver esse outro aqui que tem a superfície dele é meio como é que acontece esse aqui tem pouca coisa porque a superfície dele é olha aí é plano não tem muito as peças para ver ficou mais difícil de olhar até tem muito A primeira vez está brigando com o telefone para poder iluminar direito.